Olá, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na semana passada, com vetos, a lei que altera regras do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais mudanças está a ampliação de 20 para 40 pontos no limite para ter a CNH recolhida caso o motorista não tenha cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Houve mudanças também na validade do documento que aumentou para 10 anos para os motoristas com menos de 50 anos. Entre os vetos do presidente está o trecho do projeto que impedia os motociclistas de fazerem ultrapassagens nos corredores das vias. Eu conversei com um especialista em trânsito que explicou os detalhes dessas mudanças e como elas vão impactar diretamente na segurança do tráfego de veículos. Veja. Muito obrigada, Osias, por aceitar o nosso convite à entrevista para a TV UFOP. É um prazer estar com vocês. Osias, eu quero começar perguntando quais são as principais mudanças nas regras de trânsito. Basicamente, o que mudou foi o comportamento das motocicletas no trânsito, que foi definido que o chamado corredor, que é andar entre dois carros, só pode ser usado na faixa entre a última faixa esquerda e a penúltima. Não pode ser usado mais nem próximo ao canteiro central, nem próximo ao meio fio das calçadas. Tem que ser só naquela faixa, o último corredor da esquerda, sem contar o que está entre a calçada. Infelizmente, o presidente vetou a velocidade máxima que seria permitida dentro do corredor. Então, os motociclistas só poderiam andar quando o tráfego estivesse lento ou parado, e numa velocidade máxima de 40 km por hora, isso foi vetado pelo presidente. Então, os motociclistas podem andar com o trânsito a qualquer velocidade, e eles em qualquer velocidade, desde que dentro do limite da via. Isso foi um veto bastante prejudicial para a segurança de trânsito. Houve outra coisa também que eu considero muito prejudicial, que foi o aumento dos pontos na carteira de 20 para 40 pontos para os motoristas profissionais, e para os motoristas que não são profissionais, você pode fazer 40 pontos se você não tiver nenhuma infração gravíssima. Se você tiver uma, você perde a carteira com 30, se você tiver duas ou mais, você perde com 20. Quer dizer, relaxou o controle que se tinha. E a gente tem um critério muito claro que a infração é um dos principais elementos nos acidentes. Alguém comete uma infração, avança o sinal, está acima da velocidade e tal. Quando você facilita o cometimento dessas infrações, você está reduzindo a segurança viária. Um ponto positivo foi a cadeirinha, que a cadeirinha agora virou lei, ela não é mais uma resolução do CONTRAN, ela está no código, e tirou a questão de ser por idade, é por tamanho e por peso da criança. Que isso é positivo, porque tem crianças maiores, crianças menores. E nessas mudanças, quais são os pontos mais polêmicos? Polêmicos nós temos a questão das mortos, que teve muita polêmica, teve um veto do presidente aí, foi bastante polêmico. A questão do exame, da validade do exame médico, que foi muito contestada pelo pessoal de medicina de tráfego. A questão do aumento de multas, que também se facilita para alguns, cria uma insegurança maior para outros. E a positiva foi a questão da cadeirinha. Osias, se o motorista não cometer nenhuma infração considerada gravíssima, ele vai poder perder até 40 pontos na carteira em um período de um ano. O número dobrou em relação a antes. Você não acha que isso pode estimular o não cumprimento das regras de trânsito? Com toda certeza, porque você está deixando que as pessoas cometam duas vezes mais infrações. Então, se elas ficam mais relaxadas com relação à fiscalização, eles podem fazer duas vezes. Ou seja, eles podem colocar em risco a própria vida e a vida de outras pessoas duas vezes mais. Então, é muito prejudicial. E na sua opinião, as novas regras de trânsito, elas podem impactar diretamente no número de acidentes? De que forma? Primeiro, quando o motorista fica mais relaxado, que ele pode cometer mais infrações, ele pode cometer mais infrações graves em dobro, porque era 20, passou para 40, ele cometendo infrações graves, apenas graves, não gravíssimas, ele pode ir até os 40 pontos. Então, ele fica mais relaxado no trânsito. Ele vai prestar menos atenção não entrar no cruzamento, ele vai prestar menos atenção no controle da velocidade, porque ele fica mais relaxado. Isso certamente aumenta a insegurança, diminui a segurança de trânsito. A questão das motocicletas também é um gerador de acidentes seríssimos. E os médicos estão contestando muito a questão da validade do exame médico. Nesse ponto da validade da CNH, que é de cinco anos, esse prazo vai dobrar. Pra quem tem menos de 50 anos, como você avalia isso? Isso é uma questão médica, né? Eu, como engenheiro, não tenho oposição a não ser daquilo que eu escutei. Mas eu sei que, principalmente, os membros da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, são médicos especializados na questão de acidentes de trânsito, eles são praticamente com unanimidade contra esse aumento. Porque dez anos é um tempo muito grande pra acontecer alguma coisa com a pessoa, ter algum problema, ter alguma doença, ter algum próprio acidente e tal, que diminua a capacidade de dirigir. Então, dez anos aumenta ou duplica a possibilidade de acontecer alguma coisa e a pessoa continuar dirigindo sem condições. Muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente, Osias. De nada. É um prazer estar sempre com vocês. Os trechos retirados do projeto de lei pelo presidente ainda serão analisados pelo Congresso Nacional, que pode restaurar as medidas ou acatar os vetos. As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro vão entrar em vigor em abril do ano que vem. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.